Vamos agora até a nossa redação integrada com a participação da Susan, que vai falar agora de um caso da guarda do Imbaú, né? Um acusado de cometer um crime, vai à júri popular. A Susan relembra esse crime, mas é algo relacionado a passional, né? O movimento amoroso do acusado com a vítima. Susan, a informação ao vivo é contigo. O crime foi registrado no dia 17 de março do ano passado, viu, Zanotto? A vítima, Nelson Abílio Bernardo, de 53 anos, foi espancado até a morte na guarda do Imbaú, em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. De acordo com informações da promotoria de justiça do município, ele teria se envolvido com a companheira do acusado e o motivo do crime seria, então, por ciúmes. Populares afirmaram à nossa equipe durante a tarde que os 13 envolvidos estavam sob o efeito de drogas. O corpo do Abílio foi encontrado no dia seguinte, nu e dentro de uma lixeira. O acusado foi encontrado pouco tempo depois do crime em outro ponto do bairro, foi preso e segue na penitenciária de Florianópolis. Já a companheira dele também foi presa, mas foi absolvida do crime. Amanhã, então, às 9 horas da manhã, vai ser realizada a... Perdão, ele vai a júri popular, né? Esse caso gerou uma grande comoção na região, então a população, a comunidade segue acompanhando e a nossa equipe vai trazer todos os detalhes aqui no Cidade Alerta, Zanotto. Muito bem, então a gente vai acompanhar esse caso, júria, pela manhã, né? Se ocorrer, júria, porque em algumas situações a defesa vem com informação e tal, dependendo, tentando uma nova data. Mas tem que esperar amanhã para ver como vai ser e, claro, a gente traz a informação aqui no Cidade Alerta. Então, vamos lá. Então, vamos lá.